Ah, aí Yuri Porra, Yuri não dá atenção, mano Chama esse cara aí, por favor, mano Aí Yuri, mas maneira música ou não? Então vou gravar outro, parceiro Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Não, é que não tô conseguindo ir Aí Yuri, não é esse bicho, tem que ser um bicho calmão, né, velho? Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar no grau Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Não, não é que não tô conseguindo ir Não, não é esse bicho, tem que ser um bicho calmão, né, velho? Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar no grau Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Porra, Yuri, não dá atenção, mano Chama esse cara aí, por favor, mano Aí, porra, mas escuta pra se falar o que você acha Tem que ser uma música que você gosta, mano Você gosta, mano